então eu poderia modificar aquele meu código original o read short original e aí basicamente o código é o mesmo do anterior mas aí veja, depois que eu leio aqui dentro do loop que eu estou lendo cada valor da variável short eu leio, armazeno nessa posição o iésimo elemento do vetor x mas aqui eu faço o seguinte eu primeiro extraio o byte menos significativo aqui eu estou usando uma máscara binária com 8 uns que seria o 255 então isso me permite zerar os 8 bits mais significativos, essa máscara e depois para extrair o byte mais significativo eu posso então pegar os 8 bits mais significativos que não foram perdidos quando eu fiz uso aqui do valor aqui no xi eu não sobrescrevi então o valor do xi continuou o valor original e aí o que eu faço? eu pego os 8 bits mais significativos e desloco para a direita esses dois sinais de maiores em conjunto eles indicam isso, um deslocamento o right shift, o deslocamento à direita então de novo usar a máscara 255 me permite extrair agora os 8 bits que estão à direita mas que originalmente eram os mais significativos o byte mais significativo então agora eu posso compor o novo valor de xi agora sim eu vou sobrescrever dizendo olha, eu vou fazer um short colocando no caso aquilo que antes era o LSB aqui é que eu estou invertendo a ordem quem antes era o byte menos significativo porque foi lido primeiro ele era em Little Indian então eu estou fazendo com que ele agora vá para a esquerda com esse deslocamento à esquerda e depois eu acrescento os bits do byte que agora vai passar a ser o menos significativo mas originalmente era o mais significativo então aqui bem nessa instrução que eu inverti a ordem eu fiz o swap swap seria uma troca e aqui está bem interpretado como troca eu troco o byte menos significativo pelo mais significativo quando a gente está tratando com variáveis que usam mais do que 2 bytes tipo o float que usa 4 bytes ou o double que usa 8 bytes não seria bem um swap não seria bem uma troca de um por outro eu teria que na verdade ir trocando a ordem no sentido do primeiro ser o último o segundo ser o penúltimo e assim por diante mas o povo acaba chamando isso também de swapping nesse contexto de corrigir a Indianess e aí o que é interessante é depois agora que eu compilo esse programa e executo eu tenho a leitura dos bytes corretamente então no caso de haver algum São Tomé só para a gente compilar então o código fonte usando o compilador e agora eu posso executar executar esse cidadão que vai ler o arquivo e aí vai imprimir corretamente então sumarizando o que a gente tentou descrever é que a Indianess é uma problemática que surgiu em função de arquiteturas de computação influenciadas principalmente pelos fabricantes de chip de CPU terem tomado dois caminhos diferentes para o problema relativamente simples de como interpretar variáveis que são descritas por múltiplos bytes então não é preciso nem decorar o que Java adota o que se adota o importante para um bom usuário de computador é saber que existem esses dois mecanismos e quando a gente está trocando dados trabalhando em conjunto num projeto grande envolvendo programadores no mundo todo como que é tipicamente feito numa empresa grande é importante saber quais convenções se adotam e tanto a questão do line ending a questão da convenção para denotar o final de linha em arquivo texto assim como essa que seria a do da maneira de interpretar múltiplos bytes elas passam a ser coisas a se notar passam a ser coisas importantes e do tipo de tablet nasce , ías dez iち Quin e a